Pode ir reto Agora não tem saída? Tem Tem saída, não é? Não sei Pera aí Foi pra lá o carro Não tem o nome ali sem saída Aí tem Só adiantar um pouquinho que tem Ajeitaram uma rua dessas Olha o tamanho do gato Pode pegar no final dela Sem andar devagarinho O caçamento pula mais Acelerar o passo ele não pula muito não Aqui fica assim, não dá tempo A suspensão vai trabalhar Vai aí Vai correr aqui Se correr melhora Se correr melhora É Se você for devagar É um buraco Um buraco Vai lá e cai Que é mão em contra mão Vai 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 Vão 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 Tá por aqui mesmo, meu irmão, é essa É uma máquina que tá ali Por aqui mesmo, não sai daqui Tem que atravessar e piora mais Tem que ter um quebra-mola desse gigante O carro do Bubu filmando aí, rua Eu vi já, duas vezes já É, né? Uma vez ele me filmou E agora tá diferente Porque ele era amarelo Era Eu tava em cima da casa e ele passou O carro do Bubu Isso é atualização, né? Eles tem muitos carros no mundo todo, né? Ah, pô, o cara, o Bubu gasta também E a câmera é boa, né? Tem umas quatro até cinco câmeras em cima É? É lá de cá, de lá Ah, eu não sei Aí a gente vê ali, na entrada, né? Mas... Manda ele botar logo o carro no estacionamento Aí não, aqui é ruim Aí não, é bom lá Entra aí, é? É, claro Olha aqui, chega a ver na carreira aqui Só que aqui ele vai no hospital Ele entra ali e sai de ré, né? Ele vai dar a volta lá É, por isso que eu disse Aí não dá Aí é ambulância Como é que tu vai? Olha Faz como? Olha Aí é? Nunca fui aqui não, cara Como é que tu vai? Vai, terno Acho que é Já vi essa aqui, foi? Já Ah, foi eu ficar lá Ah, pai, que isso Eu não sabia, não Então era pra ter ficado aí, né? Vai, vai, vai Não é lá na casa Adianta Adianta Entra aí, não Acho que aí não pode entrar, não, né? Pode Como é que eu vou, Maitu? É, mas que que sabe Onde é que tu tá? É, aí não é entrada Que Vai Tem vaga ali, ó Qualquer canto é que sai ali também? Então, pô, bota o carro Fica aí, qualquer canto aí Eu saí lá do outro lado É melhor Tem vaga de doce por aí Ó, ó O carro cai Vai, bota pra frente Ó Olha a vaga ali Não tá vendo, não é? Aí de lado, não é? A mãe quer ver com o oficial Tchau 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 Obrigado.